Lixo e entulhos expostos. O espaço que recebeu o Hospital de Campanha do Maracanã na Zona Norte está completamente abandonado. Montes de lixo, restos de divisórias, fios, tubos de ar-condicionado, mato alto e pedaços de lona rasgada. Esse é o cenário de abandono do espaço que recebeu o Hospital de Campanha do Maracanã na Zona Norte do Rio. Na época em que esteve em uso, o custo de manutenção mensal era de cerca de 10 milhões de reais. Além da sujeira, os entulhos expostos a céu aberto também preocupam os moradores do bairro com relação à proliferação de insetos e focos de mosquito da dengue. A área é um dos principais pontos para a prática de exercícios físicos da região. Quem caminha todos os dias no entorno do estádio lamenta a degradação. Só sobrou os lixos realmente que não dá nem para reaproveitar, entendeu? É triste porque é o dinheiro público sendo gasto, né? Pessoas morrendo. É muito triste isso. O hospital, inaugurado em maio do ano passado, ficou sem receber pacientes desde julho. Mas apenas em outubro ele pôde ser desmobilizado com autorização da justiça. Durante o desmonte, foram encontrados aparelhos novos e ainda embalados. O hospital de campanha também foi alvo de denúncias sobre falta de insumos e atrasos no pagamento dos profissionais. Na época, o motivo para o fechamento seria o encerramento do contrato com a OS Abas, firmado no valor de 835 milhões de reais, dos quais 256 milhões foram pagos. Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde não respondeu sobre a limpeza do espaço até o fechamento desta reportagem.